E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, obrigado novamente por me prestigiar, fico muito feliz. Às vezes eu até fico pensando, putz, mas o que será que eles vão olhar lá, viu? Não sei, eu não sei se eu acho tão legal assim, mas que bom que vocês gostam. Brincadeiras à parte, obrigado de novo pela presença. Fico muito feliz aí pelo interesse de vocês por essa nova filosofia de gestão que eu espero esteja sendo útil para todos. Quero começar agradecendo novamente o pessoal aqui da Tutor, que não só me recebe, organiza e deixa tudo pronto para mim. Eu só fico preocupado quando vier a conta, mas por enquanto não cobraram nada, estou aproveitando. Então obrigado, viu pessoal? Quero aproveitar também para agradecer vocês. Eu tenho recebido inúmeros comentários muito legais sobre o livro, o Ciclo Virtuoso. E muitas sugestões, muitas ideias, perguntas maravilhosas. Então começo agradecendo a vocês que já tiraram um tempinho para fazer essas perguntas. Tem sido bem legal, viu? Bem legal mesmo. Já estou começando o capítulo 3 e está bem divertido. Vou ter que dar uma voltadinha no 2, que chegou uma pergunta tão legal que eu vou usar no capítulo 2. Ficou muito boa mesmo. Foi assim quase que um presente. E espero novas perguntas. Ainda estou recebendo, obviamente. Eu imagino que até meados de julho, mais ou menos, ainda vou estar escrevendo o livro. É divertido, mas dá um trabalhinho, viu? Mas vale a pena. Se vocês estão gostando para mim, já valeu. E quero contribuir. Então o máximo que vocês puderem participar, vai me ajudar. Eu já recebi algumas perguntas aqui. Eu acho que vocês assistiram, talvez nem todos, mas eu recomendo. Eu fiz um videozinho sobre a diferença entre avaliação de desempenho e o diário de competências. Então já deu uma boa polêmica, porque eu não acredito muito em avaliação de desempenho. Eu acho que é um rótulo danado. E tenho certeza que a gente tem coisa muito mais legal para fazer para as pessoas do que uma avaliação de desempenho que deixa um rótulo na testa das pessoas. Então recomendo. Assista o vídeo que eu acho que vocês vão gostar. Eu quero começar aqui. Já tem algumas perguntas. Então o Vinícius está me ajudando aqui. Obrigado, viu, Vini? Mais uma vez. E eu vou começar por aqui. Renata Paula Castan-Mazzoni. Márcio, como vai? Gostaria muito de saber se há alguma forma de nós nos tornarmos representantes da filosofia de gestão. Há exemplo da Tutor. Aí vocês já viram que vocês estão famosos, né? E como caminho para isso? Gostaria também de saber como funciona a filosofia de gestão para as escolas. Abraço e muito sucesso. Renata, que legal, viu? Fiquei muito feliz com o seu interesse. Eu realmente não sei te responder. Mas pergunta para a Tutor como é que eles fizeram. Na verdade, você precisa mostrar o case, né? Eu acho que sim. Eu acho que todas as pessoas que quiserem, de alguma forma, representar a filosofia estão, desde já, bem aceitas e bem-vindas. Então procura aí o vinicius.com.br. E eu peço para ele, Vini, tenta dar uma força aí para as pessoas, porque o máximo de gente que a gente puder ajudar a encaminhar vai ser legal. E Renata, com relação à filosofia de gestão nas escolas, é um projeto, sim, que eu gosto muito, tenho muita vontade de fazer esse negócio acontecer. A gente tem uma obrigação com as nossas crianças e, infelizmente, a gente tem feito muito pouco. Eu acho que a gente pode fazer muito mais. Então, o que eu tenho tentado pensar é em formas, não de fazer voluntariado, ir lá pintar uma escola e etc. É fazer coisas que, de fato, possam mudar a escola. E mudar como? Fazendo com que a gente reative a vontade dos professores, dos pais, dos alunos, dos diretores, da secretaria de ensino, de fazer uma escola digna, melhor, mais justa, mais inclusiva, e que possa criar protagonistas. protagonizando coisas que vão fazer a diferença na vida de todas as pessoas. Então, a gente vai para as escolas e ensina a escola a fazer. Fizemos um piloto, o time da liderança da nossa empresa fez um piloto maravilhoso, foi muito legal. E eu tenho certeza que a gente vai fazer disso um hábito. E acho que vale a pena investir um tempo nisso. Afinal de contas, investir na educação das nossas crianças sempre foi e sempre será muito importante. Então, é uma coisa que a gente vai fazer sempre. Se você puder ajudar, é bem-vinda. Giovanni Giraldé ali. Márcio, boa tarde. Qual é a melhor fase de maturidade de uma pessoa para desenvolver liderança? Você tem alguma opinião sobre isso? Sabe, eu ouvi falar muitas vezes, viu, Giovanni, de maturidade. Eu acho isso tudo uma merda. O que é maturidade? Depende. Depende de quem é, depende de onde você está, depende de que você está fazendo, a empresa que você trabalha, de como eles julgam, de como eles organizam, quais são as competências. Então, é tanta coisa que normalmente as pessoas usam essa questão de maturidade mais para explicar o porquê não do que para construir o porquê sim. Então, ah, não, não promove ele não porque ele é meio imaturo ainda. Então, é meio desculpinha, sabe? Então, na verdade, a maturidade para mim não quer dizer nada. Durante a minha carreira, para você ter uma ideia, muitas vezes me chamaram de imaturo e de ansioso. Bom, eu continuo sendo os dois e agora ainda tem o terceiro, que é imaturo, ansioso e ingênuo. Então, eu acho que não tem uma coisa, uma dose, o ideal. As pessoas vão rotular mesmo. Até falei da avaliação de desempenho sendo substituída pelo diário de competência para rotular menos. Mas o rótulo é um negócio terrível. Então, não tem uma fase. Eu acho que a liderança, ela pode ser desenvolvida, sim. Não precisa nascer líder. E ela pode acontecer na sua vida a hora que você decidir. E, obviamente, você não precisa ser líder em tempo integral. Então, tem momentos que você vai ter uma liderança, ela é situacional. Então, depende do momento, depende do que você está fazendo. Agora, para se desenvolver, para ser um líder, um gestor de pessoas, por exemplo, você precisa estudar, aprender técnicas, aprender coisas que façam sentido. Mas se eu precisasse aqui te dizer uma ou duas coisas que são fundamentais, eu diria o seguinte. Primeiro, você precisa agir com o seu coração também, não só com a sua mente. Então, é cérebro, mas tem que ter coração, seguir um pouco o coração. E ter interesse genuíno pelas pessoas, se colocando no lugar delas. Na hora que você faz isso, você aprende o que é importante de fato e consegue construir pontos que as pessoas adoram. Então, vale a pena se desenvolver, conhecer e aprender. Dá uma lidinha sobre a filosofia de gestão. É óbvio, eu tenho que recomendar meu primeiro livro, Felicidade da Lucro. Eu acho que ela tem boas dicas para você aprimorar a sua gestão, a sua liderança de pessoas. Como vocês já sabem, esse livro não vira benefício para mim. A gente, recentemente, fez um projeto numa dessas escolas, da filosofia de gestão escolar, e eu investi uma boa parte do dinheiro lá. E pretendo investir bastante mais em outras escolas. Sobretudo na formação de professores, mas não apenas. Tudo que for bom para os alunos também é bom para mim. Então, é isso, Giovanni. Já passo para a pergunta do Clayson, del Corso. Na filosofia de gestão, qual é o papel dos coaches internos? E qual a orientação dada para que eles estejam alinhados com a filosofia? Bom, vamos lá. Na filosofia, é importante as pessoas terem alguns tipos de coaching interno. Ou seja, pessoas que têm interesse genuíno pelas outras e que podem contribuir de verdade. Dizendo verdades, mesmo que sejam delas, mas que normalmente não são ditas. As pessoas preferem falar com pessoas que passam a mão na cabeça e falam, ah, está tudo bem, está tudo bem, e depois mandam embora no outro dia. Então, a gente prefere ter pessoas que possam direcionar com verdade. Então, um coach tem um papel fundamental na orientação das pessoas para dizer para elas também o que os outros não teriam coragem de dizer. Mas, óbvio, com interesse genuíno de desenvolvê-la. Isso, para mim, funciona muito bem. E como é que a gente faz para eles estarem alinhados com a filosofia de gestão? Bom, os quatro pilares você já conhece. Acreditar, praticar, melhorar e compartilhar. É simples. Primeiro, ele precisa acreditar que aquela pessoa esteja realmente com vontade de se desenvolver. E precisa acreditar que ele também possa agregar algum valor para ela. Aí, eles precisam começar a trabalhar, gerar movimento, praticar essas coisas no dia a dia. Obviamente, eles vão começar a perceber as melhoras e depois eles vão compartilhar essas experiências com os outros. Então, como é que entra na filosofia? É muito simples. Acreditando, praticando, melhorando e compartilhando. Isso vale para tudo. Para o coach ou para qualquer processo ou trabalho que você for fazer. Desde um procedimento que você redige para uma área, por mais burocrático e técnico que ele seja, ele tem que contar com essas quatro vertentes. Porque, se for assim, as pessoas vão ter facilidade para fazer ele todos os dias. E não vão ficar com raiva de ter que fazer aquela coisa que elas nem acreditam. Então, é mais ou menos a mesma forma como um coach lida. Eu prefiro até, mais do que o coach, um tutor. Até para prestigiar meus amigos da tutor, eu acho que o tutor tem uma vantagem competitiva. Ele estende a mão e vai junto. Não é só fazer pergunta inteligente e que mobiliza. É também caminhar junto. É assumir um pouquinho de risco. É se expor um pouquinho. Eu acho que isso faz uma diferença maior. Bom, Sheila Gonçalves. Márcio, como seria o plano de carreira dentro da filosofia de gestão? Essa é uma excelente pergunta, viu, Sheila? Na verdade, a gente vê, por exemplo, em termos de sucessão, muita gente falando de mapeamento de sucessão. E o mapeamento de sucessão, ele não leva em conta o plano de carreira que cada pessoa tem. Ou seja, ele leva em conta a necessidade da empresa e faz com que as necessidades da empresa sejam supridas por pessoas que são previamente mapeadas. Então, é um trabalho feito por recursos humanos e por indicação do gestor. Nada contra. Eu acho que é útil. Agora, para ser de verdade bom, é o que pelo menos eu gosto de dizer dentro da filosofia de gestão, isso precisaria também considerar a vontade das pessoas. E para considerar a vontade das pessoas e assim gerar o engajamento, teria que ser um pouco diferente. Ou seja, a empresa deixaria todos os cargos livres e abertos para todas as pessoas verem. Também estabeleceria requisitos para que as pessoas pudessem se candidatar a ser sucessor daquela posição e assim construir o seu próprio plano de carreira. Ou seja, os requisitos estão claros, eu cumpro esses requisitos e uma vez por mês, por exemplo, o nosso RH pode realizar um projeto para validar todos aqueles que são sucessores ou candidatos à sucessão de determinadas vagas dentro da sua escrita do seu próprio plano de carreira. E aí são feitas as entrevistas, técnicas comportamentais, desde que cumpra os requisitos. E depois disso é avaliado pelos recursos humanos, por um comitê de pessoas e pelo dono daquela área, que é um gestor, que não tem a maioria dos votos. Ele é apenas um voto entre todos esses que eu mencionei. Dessa forma, a gente vai conseguir fazer um processo de construção de sucessão que leve em conta a vontade das pessoas e a necessidade da empresa. Fazendo dessa forma, fica tão mais interessante para a empresa que, por exemplo, as pessoas começam a investir nelas mesmas. E investindo nelas mesmas, a empresa economiza. Só que qual é a contrapartida que a pessoa espera? Que as oportunidades serão dadas também em lugares que não necessariamente seja a vontade da empresa, mas também a vontade da pessoa. Então, o meu plano de carreira se torna tão verdade quanto a minha empresa oferece possibilidades para eu construir carreiras diagonais. Assim. Não só assim. E também não pode ser só assim, que é o caranguejo que fica andando de lado e não cresce nunca. Ou seja, eu construo uma carreira diagonal, baseado no que eu também quero e convergindo para o que a empresa precisa. Ou seja, na filosofia de gestão, você constrói a sua carreira, você investe em você. Mas a empresa respeita, valoriza e abre as portas para isso. Então, a empresa tem mais oferta de possibilidades, constrói um plano de sucessão mais legitimado, mais organizado e mais inclusivo. E as pessoas ganham, a empresa ganha, todo mundo gasta menos com isso. E as pessoas têm mais chance. Eu diria que no projeto de sucessão atual, a empresa vê uma pizza. Uma fatia da pizza. Neste novo modelo, a gente vê a pizza inteira. Porque todas as pessoas, mesmo aquelas que não têm a benção de ser o amigo do gestor indicado por ele e eventualmente validado por a RH, pode também ser visto. Desde que cumpra com os requisitos, desde que se dedique, desde que estude e desde que se submeta aos testes e passe. Ou seja, entrevistas técnicas, provas e comportamentais que são validadas por RH, por comitê de pessoas, pelo gestor responsável daquela função. E você fica na fila. Então, você se homologa para aquela fila e, à medida que surge a necessidade, faz um recrutamento interno com os três melhores e define quem vai ser o escolhido daquela vez. porque já está todo mapeado, já está tudo organizado. Ou seja, não tem aquela surpresinha desagradável que até surge um recrutamento interno para alguma coisa que tem a ver com o seu plano de carreira, mas a hora que você vai ler a descrição, você fala assim, é, mas eu não cumpro a descrição, então não é para mim. Que surpresinha desagradável, né? Uma vaga que você tanto queria, de repente você vê que você não cumpre. Então, como é que faz? Abertura, transparência. Convergência, isso faz todo sentido. Então, aqui, Sheila, é legal você ver um plano de carreira que tem a ver com o que a empresa precisa, que dá retorno para a empresa, mas que tem a ver com o que você sonha e dá retorno para a sua vida. Isso eu chamo de convergência de propósito. Seguindo mais uma. Lucas Moraes. Márcio, legal, mas e quando a linha do gráfico ficar acima da média para o colaborador? Ah, isso aqui é da avaliação de desempenho. Ah, então eu estava falando da avaliação de desempenho saindo fora e entrando o diário de competência. Aí, o que o Lucas Moraes está dizendo, eu falei que tem uma linha em cima e uma linha embaixo. Quando está para baixo da linha de baixo, tem que se reciclar, tem que renovar. Quando está para cima da linha de cima, é um talento, é uma pessoa admirável. E quem está no meio, atende e também precisa ter. Aí, ele pergunta, legal, mas quando a linha do gráfico ficar acima da média para o colaborador, o gestor terá que entrar com recompensa para reter o talento? E se não fizer, desmotiva? Essa é uma pergunta muito legal. Bom, primeiro que eu não acredito em absolutamente nada de retenção baseado em remuneração. A remuneração, para mim, ela é consequência do que você é e do que você faz. Então, não tem nada a ver que, ah, o cara está para cima da linha, vamos dar dinheiro para ele, para ele ficar, que senão ele vai embora. Eu acho que o que faz a pessoa decidir ficar na empresa é o quanto essa empresa valoriza e abre as portas para essa pessoa progredir, inclusive diagonalmente, verticalmente, ou seja, abre possibilidades, inclusive horizontais, para a pessoa progredir. E isso é o que vai fazer com que a pessoa tenha maior convergência de propósitos, se veja ali por muito tempo e queira ficar ali. Ou seja, a empresa não pode reter alguém, a empresa tem que encantar alguém, a empresa tem que fazer com que a pessoa queira estar ali, especialmente os talentos, mas não apenas. Então, eu não faria recompensa nenhuma. Talvez a recompensa não financeira seja abrir mais portas, convidá-la para mais coisas, abrir mais projetos e propostas e possibilidades para continuar desenvolvendo cada vez mais essa pessoa. Nada além disso. Agora, se não fizer desmotiva, bom, se você tem uma pessoa que é extremamente talentosa e que tem vontade de coisas que você ignora, você desmotiva. Mas se você não ignora, você incentiva, você abre portas, você faz com que seja potencializada as possibilidades dessa pessoa, eu não acho que desmotiva, não. O que a gente precisa é ter um papo franco para mostrar para as pessoas que não é porque bateu para cima da linha que vai ser promovida amanhã. Porque a empresa é uma entidade que tem fins lucrativos. Então, ela também não tem vagas infinitas. Existem vagas e não é para todo mundo. Ou seja, você precisa continuar, continuamente ficar acima da linha para otimizar suas chances de ser uma pessoa muito bem apreciada, que passa nos testes e que sai bem e pode alcançar as posições que você busca. E as posições chegarão. Mas não é na hora que você quer, do jeito que você quer. Então, a gente tem mania de reclamar de tudo e falar a empresa não faz o que eu quero. Nunca vai fazer. Quem tem que fazer o que você quer é você. Então, se você achar que a velocidade da empresa não está alinhada com a sua velocidade, troca de empresa. Mas, olha, eu já vou te dizendo. Talvez você vai trocar só de endereço, porque as empresas são mais ou menos iguais. Então, tenta fazer mais perto da sua casa. Pelo menos vale a pena. Mas, de fato, eu espero que o tempo que demora para a empresa acomodar as pessoas que merecem nas vagas que elas sonham não seja grande. Mas a gente não pode prometer e nem garantir nada. Se isso desmotiva alguém, vamos dizer que eu sempre fui ansioso, como eu estava dizendo antes. E eu consegui esperar. Fala assim, ah, mas a sua carreira foi rápida pra caramba. Olhando de fora foi. De dentro demorou 30 anos. Eu nem sou tão mais jovem assim. Ou seja, o tempo passa. E eu fui e continuei esperando e não desisti. Então, valeu a pena. Então, eu espero que tenha valido a pena para aquele que espera também. O que é, Vini? Isso aqui eu não entendi. Se a gente vai se perguntar em mais de comentários. É. Fazer perguntas. O Vini está dizendo que ninguém tem curiosidade. Acho que a gente já vai encerrar. Só tem 180 perguntas até agora? Não, então perguntem. Manda as perguntas aí. Fiquem à vontade, porque eu quero tentar responder todas. Não sei se eu vou conseguir, mas vou me esforçar. Bom, o Luiz Augusto de Siqueira também fala sobre o vídeo que foi passado outro dia. Márcio, interessante, mas ainda tenho dúvidas sobre a pontuação e distribuição de pesos para a construção do gráfico. Esse é um ponto procedente. E convencimento dos colaboradores para manter a alimentação dos dados durante o ano todo, dia a dia. É, veja. É uma pergunta muito boa, viu, Luiz Augusto? Os pesos, eles não são tão complexos assim. A única coisa que a gente recomenda é que o gestor, aquele que vai avaliar diretamente, não tenha a maior parte do peso, porque senão só vale a opinião dele e a gente volta para o modelo anterior. Ou seja, a gente precisa ter uma ponderação adequada. E a minha recomendação é que seja, por exemplo, 30% para o gestor, mais 30% para o RH, mais 30%, por exemplo, para o comitê de pessoas e eventualmente 10% ou então 20%, 20% comitê de pessoas e pessoas para a equipe. Então, a ponderação pouco importa desde que você faça a menor parte ou não a parte maior para o gestor da equipe. Agora, com relação ao convencimento dos colaboradores para manter a alimentação dos dados durante o ano todo, é muito simples. A sua vida na empresa passa por aqui. Se você mantiver atualizado, beleza. Se não, azar o seu. Não chora, não reclama. Simples, não é? É uma ferramenta boa de convencimento, você não acha? Quem tem saco, vai lá e faz. Quem não tem, deixa de fazer, não tem problema nenhum. Só não pode reclamar. Porque você podia ter feito. Ou seja, é assim, tem gente que vai fazer um treinamento, a empresa paga o treinamento e depois quando volta não leva o diplominha lá para registrar no seu prontuário. Azar o seu. Não tem problema nenhum. O que nós queremos é que as pessoas percebam que hoje, cada dia mais, você é o protagonista da sua vida. Então, você, como protagonista da sua vida, tem que cuidar de você. Então, se você tem coisas boas para contar e não conta, o que você pode fazer? Então, chora, porque não tem mais o que fazer. Ou seja, ninguém vai na rede social para você e fala por você. Ninguém preenche o seu currículo nos sites de emprego. Ninguém manda o seu currículo para um headhunter. É você que tem que fazer isso. Então, a gente acredita que na empresa, na hora que você faz um diário de competência, você tem que ir lá falar bem de você sim. Falar dos trabalhos que você fez. Porque se você imagina que sempre vai ter alguém cuidando de você, vendo o que você está fazendo para garantir que você será reconhecido, pode ser que não. E aí você fica frustrado. Pô, ninguém vê o que eu faço. Então, mostra. Fala. As pessoas, às vezes, são mega talentosas, mas não falam. Então, aqui vão ter oportunidade. Se não aproveitar, fica para trás. Mas a chance será dada igualmente para todos. Isso é o que a gente tem que ter na cabeça. Continuando, o Derval Júnior achou boa a ideia. Qual a plataforma ou planilha utilizada nesse diário de competência? Até hoje eu estava falando aqui com o pessoal da Tutor, o Vinícius e o Marcos aqui, contaram para mim que eles estão fazendo uma plataforma bem legal. Aí eles pediram para eu assinar a plataforma. Vou pensar. Vou pensar. Mas eles estão fazendo do jeito que eu falo? É capaz que eu assine. Porque eu dito e eles fazem. Eu estou dizendo, eu quero assim, assim, assim. Então, tem que fazer assim. E eles vão fazer. Então, essa será uma alternativa. Eu imagino que logo, logo a gente vai ter alguma coisa aqui, então. E, de qualquer forma, não deixa de começar já. Faz no Excel mesmo. Fica bem difícil, dá um pouco mais de trabalho. Mas vale a pena. O que você não pode deixar sem fazer nada. Começa dessa forma e depois você migra para uma plataforma tecnológica mais integrada. Que tem que ser baratinha, viu? Não pode ser caro. Então, tá bom. Vamos voltar aqui para outras perguntas. A Renata já foi. O Giovanni já foi. O Clayson já foi. A Sheila. Josiane Ferreira. Marcio, como conseguir implantar a nova filosofia de gestão numa empresa onde a gestão é conservadora? E como fazer com que essa gestão perceba que ouvir algumas ideias dos seus colaboradores pode somar no crescimento da empresa? Que delícia, hein, Josiane? Você tem uma oportunidade muito legal pela frente, porque as gestões mais conservadoras, elas são, vamos dizer assim, as que mais carecem de uma renovação. Eles talvez ainda não percebam, porque muitas das coisas que eles fizeram foram bem sucedidas até aqui. Então, existe um medo muito grande de largar as coisas que trouxeram até aqui, trouxeram a gente até aqui. Tem até um ditadozinho que você pode usar, que é, o que nos trouxe até aqui, pode não nos levar adiante. O mundo está mudando tanto. As coisas estão se renovando de uma forma tão rápida e tão impressionante, que as empresas que não aderirem, provavelmente morrerão. Então, eu te explico o porquê, e talvez esse seja um dos bons argumentos para você usar com o seu gestor. Primeira coisa, você acha que as crianças de hoje aceitarão seus submissos de amanhã? Porque uma gestão conservadora tem muito do manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? A gente até aceita, porque a gente foi criado muito assim, obedecendo leis, obedecendo regras, e isso é bom. Mas você acha que essas crianças que estão chegando aí, elas não vão questionar? Mas peraí, por que eu tenho que obedecer sem reclamar? Por que eu tenho que fazer sem perguntar? Eu não posso criticar por quê? Eu quero entender, eu preciso concordar. Ou seja, vai ficar cada vez mais difícil. O que vai acontecer é que a empresa que não se modernizar pode não existir. Aí tem até o ditadozinho de quem chega primeiro bebe água limpa. Mas vale a pena mudar independente de não ser tão cedo assim. O nível de eficiência que isso traz, não só para as pessoas, mas também para a empresa, é enorme. E eu até te explico por quê. Imagina numa gestão aonde você tem que mandar. Imagina o nível de controle, de investimento, em fiscalização que você tem que ter para garantir que as pessoas estão trabalhando de verdade. É um negócio difícil, que custa muito caro. Então, se você consegue fazer com que as pessoas encontrem propósitos convergentes, que faça com que ela queira trabalhar ali, que ela gosta daquilo, você não precisa fiscalizar. A gente pode restabelecer uma coisa que está quase perdida, que se chama confiança. Ah, mas então nós vamos confiar em todo mundo e tudo vai acontecer? Não. Não precisa ser assim. É lógico que nós vamos ter pontos de controle, obviamente. Mas as coisas vão acontecer com mais facilidade. A gente não vai precisar ter tanto medo de ser enganado tanto tempo. Eu acho que as coisas ficam mais leves. Quando as pessoas querem, as coisas acontecem. O que a gente precisa fazer é com que essas pessoas mais céticas consigam ver. Os números mostram isso. A eficiência que a gente consegue fazer em qualidade, em produtividade, em redução de custo, são muito maiores. Eu consigo dizer para você que numa linha de produção, por exemplo, eu não sei qual que é o setor que você trabalha, mas numa linha de produção, existe uma ineficiência média de 30%, básica, padrão. Se você pega os procedimentos e olha na prática o que está acontecendo, o descolamento é de no mínimo 30%. Esse 30% é metade. Ineficiência pura. E a outra metade é fazer errado porque não acredita no especificado que estava lá. Ou seja, tem uma margem enorme. Se você escuta as pessoas, elas podem participar, você pode construir coisas muito diferentes. E a produtividade e a qualidade vão refletir na competitividade dos seus produtos. E a hora que o seu sócio e o acionista da sua empresa, que é conservador, perceber isso, ele vai mergulhar. Porque uma coisa que essas pessoas têm, elas são apaixonadas. Eles não montam um negócio só para ganhar dinheiro. Tem um monte de coração nisso. Que fizeram com que eles começassem em algum momento e sofressem, aprendessem e talvez agora estejam bem. Mas talvez nunca estivessem chegado tão perto de precisar de uma mudança. E eu acho que isso vai ser cada vez mais importante. O que eu espero é que antes de quebrar a cara, eles mudem. Mas com pessoas como você, que estão olhando para isso e estão deslumbrando coisas novas, com um pouquinho de paciência e de persistência, eu acho que você vai conseguir mostrar para eles com dados e fatos. Agora tem duas perguntas aqui da Ellen Zupo. A primeira pergunta. Como gerir diferentes perfis? O mais controlador, o introvertido, o extrovertido, o amoroso, no mesmo time que estão viciados em reclamar sem apresentar sugestões de melhoria. Bom, primeiro você tem que realmente fazer esse mapeamento para saber quem é quem. E óbvio, a gente como vive em sociedade, nós vamos lidar mesmo com todos os perfis. Isso é a coisa mais normal do mundo. O que a gente precisa fazer é encontrar o que move cada um deles. É claro que não precisa ser a mesma coisa movendo todos. Mas o que move essa pessoa que também é controladora? Por que será que ela é controladora? Será que se eu me aproximar dela e construir uma credibilidade com ela, ela pode confiar em mim ao ponto de contar para mim o porquê que ela é assim? Será que ela sabe porquê ela é assim? Então nós vamos conversar, nós vamos nos entender e nós vamos tentar construir pontes juntos. Nós vamos fazer isso com a pessoa que é mais introvertida e isso nós temos que respeitar essa forma mais introvertida dela, ou seja, nós não vamos fazer isso em público. E assim, respeitando um por um, conversando com um por um, nos aproximando deles todos, nós vamos tentar construir esse caminho juntos. O mais importante é que os vícios que existiam vão ter que ser gradativamente destruídos. Você vai ter que mostrar com dados e fatos concretos que a proposta é muito melhor do que a reclamação. Tem muita gente que diz que a notícia ruim chega rápido, você vai ter que provar que a notícia boa chega rápido e fica. Ou seja, a proposta que as pessoas podem fazer no início para aprender a mudar esse modelo mental da reclamação é em favor dela mesma. O que você vive aqui no seu trabalho que faz com que você não goste daqui? Ou que faz com que você seja tão controlador trabalhando aqui? Vamos mudar? Como? Vamos junto? Vamos construir uma proposta? Ensina, faz junto! Eu acho que isso vai ajudar bastante. Aqueles que são mais extrovertidos, fica mais fácil, porque eles se expõem mais, se expressam mais. Os mais amorosos podem ajudar você e muito. Não é sendo a mãezona que deixa tudo, que tudo pode. É ajudando você a mostrar que existem caminhos que não transformam a nossa vida no trabalho em um inferno e que podem fazer com que eles sejam mais felizes fazendo aquilo. Então, isso pode funcionar e vai funcionar muito bem. Não tenha dúvida. Não desista. Segunda parte, ainda sobre perfis, acima, como conduzir um feedback sobre determinado assunto em que seu liderado não expôs para você líder, mas sim para outro par do trabalho ou colega da empresa e você teve conhecimento do ocorrido? É óbvio que você não vai poder matar a sua fonte, né? Se soube por um terceiro, você não vai chegar lá e falar Então, eu fiquei sabendo aí o que você está falando, cara. Não pode ser assim. Então, você tem que preservar suas fontes, usar essa informação maravilhosa a seu favor e dizer para a pessoa, com outras coisas e com outras abordagens, coisas que façam com que ela comece a estabelecer uma proximidade com você. Então, você vai se interessar por ela, vai se interessar pelo que ela é, pelo que ela sonha e tentar ajudá-la a construir essa ponte. Ou seja, você vai ser uma líder facilitadora. À medida que isso começa a acontecer, a pessoa vai começar a ter credibilidade no que você fala. À medida que ela tem credibilidade no que você fala, ela começa a construir a confiança. Lembra do ciclo? Proximidade, credibilidade e confiança está no primeiro livro. Na hora que você faz isso, a pessoa naturalmente vai começar a contar coisas para você. Hoje, eu sou presidente de um grande grupo e tem um monte de gente que conta coisas para mim e não conta para o chefe. Ou seja, talvez o chefe ainda é chefe e eu já tento ser facilitador há um bom tempo. Independente de eu ter um cargo bem alto, as pessoas têm o costume de confiar em mim. Coisa divertida isso, viu? É bem legal. Aí eu vou lá, conto para o gerente. Conto por quê? Porque ele precisa aprender a conquistar a confiança das pessoas. Não é porque eu estou indo lá dedurar o que a pessoa me disse. É para tentar ensinar ele que ele pode sim facilitar a vida das pessoas. Não preciso ser eu. E eles geralmente aprendem. A gente tem tido surpresas muito boas de pessoas que a gente não esperava que pudessem fazer mudanças e fizeram mudanças incríveis. Então, eu acho que você pode testar, fazer esse trabalho de feedback, acompanhar, mas qualquer interesse genuíno de verdade. Porque se você não tem interesse nenhum pela pessoa, é melhor você não ficar forçando a barra. A pessoa vai perceber. Então, não adianta mentir. Fala a verdade. E procure alguma coisa que possa convergir para você conseguir encontrar esse interesse genuíno por essa pessoa. Todo mundo vale a pena. Mas o esforço pode ser maior para um e menor para o outro. O que eu te peço, não desista. Muito bom. Vamos lá que nós temos mais. Essas aqui já foram. Está empilhando, hein? Eu tenho que acelerar o passo. Bom, eu acho que a Flávia eu conheço. Flávia, Bragion, Napoleão. Bom, eu acho que deve ser a Flávia que eu conheço. Se for, tudo bem, Flávia. Você está bem? Estou com saudade. Já faz tempo. A gente se vê há algum bom tempo. Se for a Flávia que eu conheço, manda mais uma mensagem para ver. Porque Flávia, Bragion, eu acho que não tem muitas. Eu acho que é a que eu conheço. Uma grande amiga. Ô, Flávia, eu estou vendo aqui a sua pergunta. Márcio, vendo você como gestor e me colocando no seu lugar, porém, com as minhas proporções, como você faz para conciliar o seu tempo corporativo com o pessoal? Me vejo, às vezes, confundindo as duas coisas e acabo me perdendo. Ô, Flávia, puta pergunta mais legal e mais comum mesmo. A gente se perde. E, na verdade, não existem só duas coisas. Existem quatro coisas. E as quatro coisas estão dentro da mesma embalagem. As quatro coisas são seu trabalho, sua vida, o seu sono e você. Então, trabalho, desculpa, trabalho, vida, você, eu vou repetir o você, trabalho, vida, o seu sono e a sua família. Então, tem os quatro itens. Então, geralmente, os que eu, por exemplo, me empenho mais é, primeiro, a minha família, segundo, o meu trabalho, terceiro, o meu sono e, em quarto, eu mesmo. Então, eu fico com um tempo menos nobre, sabe? Um tempo de madrugada. Então, eu sou quando? Eu sou às cinco da manhã, quando eu vou fazer minhas corridinhas. E eu quero dar o meu melhor tempo para a minha família e o tempo que eu consegui com qualidade para o meu trabalho. Agora, como não misturar tudo? Quase impossível, né? Bom, dormir a gente consegue. Da meia-noite às cinco, está definido. E da cinco às sete, também está definido o que é para mim. Ou seja, durante a semana, eu empenho mais no meu trabalho e consigo sair no horário. Eu te explico como. E no final de semana, a prioridade total para a minha família. Então, eu me organizo razoavelmente bem. Como é que eu consigo sair no horário para poder, nas noites, me dedicar à minha família e conciliar a minha vida corporativa, a minha vida pessoal, que no final está tudo dentro da mesma embalagem que sou eu? Eu tento me organizar ao máximo para fazer aquilo que é prioridade. A definição do que é importante, do que é urgente, é uma coisa que eu levo muito a sério. A gente tem mania de ir por a mão em tudo. E você é a Flávia, que o Vini já falou, é ela. E você, como é uma líder nata e conhece bastante liderança, mas tem uma ansiedade igual, maior que a minha, tem vontade de pôr a mão em tudo. Tem vontade de fazer tudo. Tem vontade de garantir que tudo esteja lindo, maravilhoso, do jeito que você faz. Não adianta. Não vai ser assim. Então, eu uso o ditado que a minha esposa sempre diz. Tudo não terás. Ou seja, tem hora que você vai ter que confiar em alguém. Você fala assim, poxa, mas é difícil porque eu sei que eu vou fazer bem. Mas talvez eu deixo para alguém e a pessoa talvez não esteja na mesma vibe que eu e não vai fazer tão bem. Então, você vai ter que confiar. E às vezes não vai ficar tão bom mesmo. Agora, o que você quer que fique bom mesmo e que você queira garantir isso, aí você escolhe isso como algo importante e você faz. Hoje, para ter certeza de que eu não vou sofrer, sabe o que eu faço? Nada. Nada. Eu apenas coordeno de uma maneira distante, não distante das pessoas, mas distante da interferência que eu posso dar, fazendo com que eu desenvolva cada vez mais o meu time. Assim, eu vou fazendo com que eles cresçam e se tornem cada vez mais imponentes e importantes para a minha vida poder melhorar cada vez mais. você fala assim, puxa, mas eu queria ter um time desse nível para poder confiar. Só depende de você. Talvez, num primeiro momento, você vai se esforçar um pouquinho, vai dedicar um pouco de tempo a isso para desenvolver as pessoas. E depois, você vai colher os frutos. Aí você fala, mas a hora que eles ficam bons, eles vão embora. É, eles têm o direito mesmo de ir. E aí, você não pode ter desenvolvido um só. Então, desenvolva mais. Ou seja, a sua vida vai ser tão equilibrada quanto você se dedicar para desenvolver pessoas. Não tem jeito. Agora, o equilíbrio nasce da forma como você se empenha em organizar isso. Eu, por exemplo, tento organizar na melhor maneira que eu posso colocando parâmetros. Hora de ir embora, eu vou embora. Falar, mas tem um cliente desesperado. É porque alguma coisa falhou no meu processo anterior. Então, eu vou para esse processo, entendo que falhou e tento ajustar para a próxima vez. Não precisar ficar por causa do mesmo problema. Então, tem que aprender com os nossos erros, tem que confiar nas pessoas e, sobretudo, desenvolvê-las. Eu sei que você vai conseguir. Você é bem danada. Bom, deixa eu ver aqui. Obrigado, viu, Flávio, pela pergunta. Ah, e não se culpe se você confundir as duas coisas, vida pessoal e trabalho, porque você é uma só, então isso vai acontecer mesmo. A família tem que entender e elas entendem. Só não pode repetir toda hora. o Wilson Santo Urbano. Márcio, que dica você dá para alguém que trabalha em uma empresa, em uma pequena empresa, onde o chefe é o dono? Como se desenvolver em uma empresa que vem do avô para o pai, para o filho? Isso tem muitas, né? Maravilhoso. Eu acho isso uma grande oportunidade para você aprender, por exemplo, o Wilson, o que é protagonizar o negócio. E eu gosto da ideia desse tipo de empresa porque ela tem portas abertas, por exemplo, para você ser um sócio. Você fala, mas nunca, você acha que ele vai me deixar ser sócio? Jamais. É legal. O fato de você estar interessado na filosofia de gestão mostra que você tem uma visão além. Cadê o dono da empresa? Está assistindo também a Facebook Live aqui? Ah, não está, não? Não. Então, você tem vantagem competitiva. A hora que você leva isso como uma proposta sólida que vai revolucionar os negócios dele, ele vai olhar para você com olhos diferentes. Se ele for inseguro, ele te manda embora. Aí você vai para outro lugar que queira você. Se ele não for inseguro e tiver vontade de aprender com isso, ele vai valorizar você tanto, meu amigo, que você tem um risco sério de virar sócio dele. Aproveita. Acho que você tem algumas vantagens competitivas que você deve usar. E isso só funciona nas empresas menores. Eu adoraria chegar na empresa que eu trabalho hoje e falo assim, sabe, chegar para o meu chefe e falar, eu tive uma ideia legal, só que eu vou ajudar você e eu quero ser seu sócio. Você acha que ele vai me dar? Nunca. Só na empresa de dono isso acontece. Aproveita. Essa chance é sua. Então, eu acho que as pessoas falam, ah, mas trabalhar em empresa pequena é complicado porque o dono... Eu não acho. Eu particularmente acho isso uma grande oportunidade de você ser o protagonista real e fazer coisas marcantes porque essas pessoas normalmente não têm essa vivência, essa pegada, essas coisas que você está trazendo. Salvo exceções, é claro, sempre temos, mas a maioria não está ligada nisso. Está ali apagando incêndio naquela correria, no dia a dia, fazendo mais ou menos o que a Flávia falou, misturando tudo. Agora imagina, eu acho que eu preciso apresentar você para a Flávia, cara, porque você chega lá e fala assim, eu vou te ajudar a construir isso aqui. É amor imediato. Ou seja, se não for nessa, será em outra. mas não desista de pensar diferente, tá bom? Tadeu Rosa Martins, dentro de um ambiente corporativo repleto de pessoas com potencial, porém, sabendo que cada um tem um potencial voltado para uma determinada área ou especialidade, como você identifica líderes ou gestores? Como consegue, através do perfil de um profissional no ambiente corporativo, identificar um potencial de liderança? bom, eu vou dar uma resposta, primeiro a resposta que eu queria dar de coração, depois a que eu vou dar com o cérebro, tá? É assim, falando de coração, não precisa falar, não precisa fazer nada, você olha e já sabe se tem o perfil de líder nacional. É inacreditável, não é? As pessoas perguntam para mim, pô, como é que eu faço uma entrevista? Como é que funciona? Como é que ganha o coração do entrevistador e tal? Não sei, cara, é um negócio intuitivo, instintivo, é difícil de explicar, porque as pessoas às vezes não precisam nem falar nada, você olha e já sabe que tem perfil de liderança. Parece que é uma coisa que está bem transparente no jeito, na formação, nas experiências, nas coisas que viveu, naquilo que é importante, baseado em poucos segundos de proximidade, e se for com conversa então fica muito mais fácil, mas é nos primeiros minutos e depois você pode ter certeza ou não, porque aí entram as técnicas, entram as avaliações, entram os preconceitos, entra um monte de coisa. A entrevista que eu mais gosto de fazer é a entrevista às cegas, que você fica de costas para a pessoa com todo respeito, que você está entrevistando e você só ouve e só sente. essa não dá para ter preconceito para você olhar para a pessoa e falar ah, mas a pessoa não sei o que, mas a pessoa olha como é que está sentado, está relaxado, está cabeludo, não tem nada disso. Você pega aquilo que está na essência, eu adoro isso. Então, a essência é legal. Isso é desenvolvível? Sim, dá para desenvolver. Sabe essa coisa da pessoa que é solícita, a pessoa que quer fazer e que tem um nível de preocupação com os outros e que se importa? aí eu já estou passando não para o nível instintivo, mas para o nível conclusivo que tem dados e fatos concretos e isso funciona muito bem. O líder para mim pode estar em dois aspectos, no líder técnico e no gestor. Então, os dois para mim são líderes que se manifestam em situações diferentes. O gestor de pessoas ele é aquele cara que se importa muito mais, muito, muito com os outros a ponto de às vezes colocar os outros até na frente dele, mas não é o paizão, não é o bonzinho, é aquele que faz com que os outros cresçam sem ficar dando o boizinho. E o líder técnico é aquele que tem uma predileção pelo processo e pelas coisas mais técnicas mesmo. Então, o perfil dessa pessoa no ambiente da empresa, que seria o último nível, primeiro é aquela olhada, depois é ouvir, depois é interagir de verdade numa entrevista e depois é trabalhar com a pessoa. Trabalhando com a pessoa você sabe exatamente requintes, o perfil, com detalhes e com requintes incríveis. Agora, o mais importante, como é que a gente faz para saber isso? É olhando como a pessoa se comporta, do que ela mais gosta, o que ela mais vibra quando faz. O que faz essa pessoa se sentir bem, sorrir, ficar animada? Esse é o dia a dia dela. Muitas das pessoas que são líderes técnicos dizem que querem ser gestores, mas a hora que ele se submete aquilo é um sofrimento. Aí você percebe, não tem realmente o perfil. E outros que são líderes, que são líderes incríveis, mas, por outro lado, a hora que você joga na técnica ele sofre com aquilo. Então, é muito fácil submetendo a vida real. Mas, tem vários métodos e vários critérios. Eu procuro usar todos. O mais importante é que eles são conversíveis, ou seja, o líder técnico, pode se tornar gestor. E o gestor pode se tornar um líder técnico, depende da vontade, depende do que querem, depende do quanto se empenham para isso. Tudo é possível. Tá bom? Tadeu, muito obrigado pela pergunta, viu? Como é que nós já estamos no tempo aí? Puxa vida, o tempo passa rápido, eu tenho mais algumas perguntas, eu vou tentar... deixa eu ver aqui, tem uma da Márcia Cristina, nossa última pergunta, pode ser? Então, ainda temos mais tempo ainda. Então, Márcia, você vai ser a nossa última pergunta aqui, de que forma se colocar quando você trabalha há anos e na gestão de uma empresa voltada para a gente e uma nova gestão, seu par, chega com foco apenas em resultado, respira números e nada de pessoas. Veja, tem algumas empresas que ainda vão aceitar esse tipo de coisa, mas o que vai acontecer é o seguinte, você está ali na empresa, está fazendo uma gestão, construindo pontes, construindo longo prazo e chega alguém ali, faz o curto prazo e seja o que Deus quiser e vai ganhar dinheiro e pronto. Essa gestão de curto prazo, ela pode até trazer alguns resultados no primeiro momento, mas ela não é sustentável. Ou seja, a pessoa que trouxe esse gestor, provavelmente em algum momento vai olhar para ele e vai falar assim, esse é o estilo trator. Você já ouviu falar do estilo trator? Ele até faz a rodovia, mas depois que termina fica um barro, tudo degradado, nas margens da rodovia está tudo destruído, mas tem a rodovia. Eu prefiro o estilo de um gestor facilitador, que faz a rodovia, mas é conciliador, traz as pessoas juntos e as pessoas querem estar ali. Esse, talvez seja uma gestão que não vai trazer um valor imediato, mas ele vai trazer um valor contínuo, frequente, sustentável, que vai fazer muita diferença. Esse imediatismo é o mesmo imediatismo daquela negociação que você faz uma vez só. Sabe aquela que você fecha um bom negócio e depois ninguém quer negociar com você? Esse é o perfil. Eu acho que para uma empresa isso não pode ser bom, porque talvez você consiga almoçar, mas será que vai ter o jantar? Isso não é legal. Então, se isso está afetando demais, eu te recomendo. Primeiro, paciência. Não julgue, não reclame, faça o seu trabalho bem feito e o tempo vai mostrar. Você fala, puxa, mas está legal, não estou feliz. Não tem problema. Troca de empresa se isso for o caso. Não fique infeliz. Nada vai valer a pena se você estiver infeliz. Mas o que eu te digo, vai passar. E com certeza vão vir outras pessoas e você sempre vai mostrar que a maneira organizada, inclusiva, feliz, que não é complacente, que não é paternalista, que é justa, mas que considera também as pessoas, sempre vai prevalecer. E eu tenho visto nos últimos tempos mega negócios e empresas incrivelmente grandes que estão buscando isso. A razão de ser passou a ser a busca contínua das empresas. Mesmo aquelas que procuram resultado no curto prazo, não deixam de colocar as pessoas na frente, de valorizar as pessoas, algumas por demagogia, mas a maioria já percebeu o valor que isso tem. Se infelizmente os gestores que trazem pessoas assim não perceberam ainda, eles vão ter que apanhar um pouco mais, mas vão perceber. Talvez a maior sua seja te perder. O que eu te peço é não desista. Tenta apostar um pouco mais, mas também não faça da sua vida um martírio para fazer valer a pena coisas assim para pessoas que estão com dúvidas de qual caminho seguir. Tá bom? Obrigado pela pergunta, Márcia. E eu quero voltar aqui a agradecer a tutor. Eu tenho uma vida muito fácil. Eu marco um horário, peço ajuda deles, eu chego aqui, está tudo pronto, resolvido, organizado, tudo funciona. tem uma aguinha, está tudo resolvido aqui. Isso aqui é vida, então, eu não posso deixar de agradecer vocês. Obrigado pela força aí, Vini, Marcão, a toda a equipe. Obrigado mesmo, fico muito feliz. Envie perguntas, eu acho que as perguntas que vocês estão colocando são muito boas. Eu vou mencionar o nome de vocês, obviamente, fazendo o crédito da pergunta e também vou ter o maior prazer de autografar com muito carinho mesmo, uma dedicatória especial no livro, na primeira edição, logo que sair nas livrarias e mandar para você, quem sabe a gente não combina um encontro em Vini. Seria uma boa, não posso prometer, mas olha, é uma ideia que me ocorreu aqui, quem sabe a gente não faz um encontro com todas essas pessoas que ajudaram e construíram comigo essa jornada do ciclo virtuoso. Então, agradeço demais, se vocês quiserem ver mais alguma coisa, filosofiadigestão.com.br barra novo livro e... Oi? Para enviar a pergunta. Ah, para enviar a pergunta aqui tem o filosofiadigestão.com.br para baixar o nosso arquivo que está lá. Nós estamos já construindo um novo que vai ter muito a ver com o novo livro também, está saindo em paralelo e vai ter muita coisa legal para frente. Então, agradeço demais a vocês, muito obrigado pelo prestígio novamente. Eu vi que teve muitos amigos aqui, eu vi nomes passando, muitas perguntas que a gente não conseguiu responder ainda, mas a gente vai fazer outros, obviamente. A gente começou esse ano em janeiro, se eu não me engano, agora nós estamos de novo, vou tentar diminuir um pouco o tempo para a gente fazer outros e espero que vocês tenham gostado. Vou continuar publicando alguns livros, desculpa, alguns vídeos, que eu espero que vocês curtam também, que são algumas quebras de paradigmas de coisas que a gente vive, especialmente relacionado a pessoas e que a gente pode se mudar. Tá bom? Muito obrigado a todos aí, um grande abraço e a gente vai se vendo. Tchau, gente. Obrigado.